Busque amor, novas artes, novo engenho, para matar-me, e novas esquivanças, que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Olhai de que esperanças me mantenho, vei de que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido lenho. Mas, com o quanto não pode haver desgosto, onde esperança falta, lá me esconde. Amor, um mal que mata e não se vê. Que dias há que na alma me tem posto, um não sei o que, que nasce não sei onde, bem não sei como, e dói não sei porquê.